Bom dia, boa tarde! Como estão, meus queridos alunos? Preparados para mais uma videoaula com a professora de artes Tarsila no YouTube? Obrigada por me acompanhar em mais uma jornada preparada especialmente para vocês. Estão usando máscaras? Estão lavando bem as mãos com água e sabão? Muito bem! Lavem bem as mãos e cuidem da sua saúde, porque eu me importo com vocês. Vamos lá! Olá, pessoal! Hoje vamos construir uma mandala a partir de um objeto muito conhecido, o copo. Olha só! Através da repetição dessa forma, chamada copo, nós podemos construir uma mandala. A mandala, no idioma sânscrito, significa círculo. E tudo que é construído a partir do centro para as bordas, com formas geométricas repetidas, forma uma mandala. Vamos lá? Olá, pessoal! Então, lembrando que o nosso objeto de observação do dia é o copo. Antes de mexer com o desenho do copo, vamos preparar o papel para colocar, estruturar a nossa mandala. Lembra da dobradura de origami? Vamos fazer aquele quadrado? Pegue uma pontinha e leve até o final da margem da folha. Tanto aqui, onde estou mexendo o dedo, quanto aqui. Vamos lá! Dobre essa faixa que sobrou, você corta. Só vai ficar esse triângulo. Olha lá, pessoal! E você, depois, separe essa faixinha que nós vamos utilizar. Quando você abrir, você terá dois triângulos. Dobre novamente. Se você dobrou para cá, agora dobre para o outro lado. Ok? Aperte aqui, pontinha com pontinha, e deslize a mão aqui. Verifique seu triângulo e abra novamente. Agora, você tem um X. Vamos fazer, agora, uma dobradura de baixo para cima e marcar um retângulo. A forma de um retângulo. Olha lá! Agora, vamos dobrar de um lado para o outro e fazer outro retângulo. Junte bem os cantinhos das folhas, esses dois, aqui, e deslize a mão. Muito bem, pessoal! Força aí! Olha só! Quantos triângulos nós temos com essa marcação de dobras? Se você falou oito, acertou! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, pessoal! Agora, você pode usar uma régua como esta, ou você pode criar uma régua de papel. A régua de papel é só você pegar uma folha, pode ser usada, dobrá-la, ó. Deita ela, dobre ao meio e dobre ao meio de novo, ok? Lembrando, pontinha com pontinha e pontinha com pontinha. Você vai usar a parte fechada para fazer a sua linha. Observe, coloque a sua régua aqui. Aqui está a parte aberta, deixa para lá. A parte fechada é onde você coloca sobre a marca do seu papel. Se tiver difícil de enxergar, você pode fazer duas marquinhas com lápis e depois encostar o papel e riscar. Isso facilita também, ok? Você escolhe a régua que você tiver em casa. Se não tiver essa, pode criar uma dessa e vamos seguir. Vou desenhar a linha em pé e agora deitada. Segure sempre no meio da régua. A mão sempre assim, ó, no formato de L e você inclina um pouquinho. E aí, você consegue ter maior firmeza nessa régua. Muito bem. Vamos virar aqui e vamos continuar. Se precisar, faltar um pedacinho aqui, você só desliza a régua para baixo, ó. E continua, ok? Muito bem. Vocês lembram dessa faixinha? Pegue três dedinhos, faça uma marquinha. Nessa sua faixinha. E dobre aqui, ó, bem nessa marquinha. Dobrou? Pegue uma tesoura, corte essa faixa. Eu já deixei essa faixinha, esse retângulo, cortado e pintado de azul. Ele vai servir, você pode usar branco mesmo, não tem problema. Para transferir as medidas dessa largura desse retângulo, desse lado menor do retângulo e desse lado maior do retângulo, para este desenho aqui, ó, que você acabou de fazer, que é esse asterisco, né? Essa junção de uma cruz com um X. Vamos chamar de asterisco, estrutura de asterisco. Agora, pessoal, olha só. Como vocês acham que eu fiz essas duas mandalas? Vamos observar? Eu fiz usando este retângulo. Para fazer esta mandala verde aqui e vermelha, eu fiz o seguinte. A partir do centro, eu encostei o lado menor do retângulo azul e fiz um risquinho no final da minha linha de asterisco aqui, ó, para marcar o começo do meu copo. E repeti isso várias vezes, para marcar todas as bases do copo, o início delas. Para fazer a lateral do meu copo, tem exatamente o tamanho dessa medida maior do retângulo, desse lado maior. Eu encostei na base que eu já tinha marcado e fiz um risquinho aqui em cima. E aí, ó, eu consegui fazer todas as laterais, todas as medidas das laterais do copo. Como vocês acham, aqui no caso eu tenho um copo só em cada parte do meu triângulo, né? Que a gente viu que quando a gente constrói o asterisco, a gente tem oito triângulos. E nessa mandala, em cada triângulo, eu fiz um copo. Nesta outra mandala, quantos copos que eu fiz, pessoal? Vocês conseguem perceber? Se você falou dois, você acertou. Olha só, eu fiz esse copo menor e esse aqui mais achatado, mais largo e mais achatadinho, certo? Eu fiz exatamente assim. Eu peguei esse retângulo, dobrei ao meio e aí ele ficou mais fininho. Olha aqui, bem mais fininho, né? Ele era assim, dobrado, ele ficou assim. Eu peguei, marquei um pontinho aqui no centro da minha mandala, que eu começo sempre a desenhar a mandala do centro para as bordas, para fora. E coloquei ele aqui e fiz a marcação, ó. Fui girando a minha mandala e marquei um risquinho bem no começo da base dos meus copinhos. Para fazer a altura aqui do copinho, na lateral dele, eu abri o meu retângulo e usei ainda a medida menor do meu retângulo, só que aberto, desdobrado. Coloquei aqui, a partir da marca que eu já tinha feito, com o retângulo dobrado, e agora, com o retângulo aberto, fiz uma segunda marca. E para fazer esse copo de cima, ó, estou com o lápis aqui, ó. Eu fiz, eu coloquei essa largura menor ainda do meu retângulo e repeti mais para cima, a partir da boca do copo que eu já desenhei. Olha aqui. E ao repetir, repetir essas medidas, eu vou repetindo várias formas geométricas iguais em cada parte do meu triângulo, depois de desenhar esse asterisco. Vamos tentar? Eu vou começar a ajudar a vocês a construir esta mandala, que depois vocês escolhem outros modos, né, de utilizar esse retângulo para construir a de vocês. Se vocês criarem raios no meio desses, linhas no meio desses raios, raios é a linha do centro para fora, eu posso criar mais linhas. Você vai criar copos menores, mais finos, né, menores em relação à largura dele, mais fino. Mas vamos lá. Coloque aqui o seu retângulo, faça várias marquinhas iguais em cada linha que você puxou, que eu estou chamando de raio, né, que é essa linha do centro para fora. E você vai perceber que está se criando um círculo. Olha lá, pessoal. Muito bem. Viram? Agora, você pode usar a sua régua para ligar este, este círculo. E quando você conecta, quando você liga esses risquinhos, você, em vez de um círculo, você vai ter um octágono. Porque você poderia fazer o arco direto, se fizesse arcos, teria um círculo. Mas se ligar com uma linha reta, você vai ter uma forma geométrica chamada octágono, que é uma forma que tem oito lados. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Muito bem. Agora, vocês poderão criar, com o lado maior, uma marcação. Olha só. E vai marcando. A partir dessa figura geométrica chamada octágono, dela para fora, você cria essa marca, essa segunda marca, usando o lado maior do seu retângulo azul. E depois que você fizer isso, você vai ligar com a régua. Ok, pessoal? Olha lá, estamos finalizando. Para seguir esse vídeo, você pode dar pausa. Não precisa fazer nessa velocidade. Pode fazer tudo com calma, pessoal. Pode segurar a régua até com quatro dedos no meio dela e vai conectando os pontinhos. Olha lá. Se você precisar para ter maior definição, para ter maior precisão, você pode apontar bem do seu lado. E vamos lá. E vai conectando. Já estamos chegando à nossa reta final. Olha lá. Temos dois octágonos, que é essa forma geométrica de oito lados. Um menorzinho e um maiorzinho. Nas duas, vamos fazer aquela forma que vocês viram no começo do vídeo, que é as elipses. Eu vou colocar uma elipse menor no octágono menor e uma elipse maior nessa parte do octágono maior. Certo? Então, vamos lá. Lembrando aqui a estrutura do copo, que quando eu olho assim, você percebe que a elipse de cima, ela parece menos profunda. A profundidade dela é menor em relação à elipse de baixo. Observe bem. Ok? Vou tirar aqui. Você tem aqui no fundo do copo uma elipse que parece mais profunda e na boca uma elipse mais rasa. Você pode reproduzir isso no seu desenho ou não. Ou pode fazer duas elipses com a mesma profundidade ou inverter as profundidades. Você escolhe. Ok? Então, comece. Se você quiser, marque um ponto com a mesma distância para baixo dessa linha e no centro. Abaixo e no centro de cada linha aqui do seu octágono, você vai marcar um pontinho para que você faça um arco até esse ponto. Se quiser fazer o arco direto, você pode traçar esse arco direto, pessoal. Ok? Se quiser traçar ele clarinho e depois você tiver certeza do seu arco, você traça ele mais forte, né? Mais escuro, que é quando você está certo. Da definição e da proporção do seu arco. Ok? Olha lá. Fez os arcos, agora faça para o outro lado. Se você quiser marcar um pontinho logo acima, você também pode, pessoal. Olha só. Vamos marcar esse pontinho. E agora, vamos virar a nossa elipse para o outro lado. Se você quiser aproveitar e passar o lápis nela inteira, você consegue arredondar melhor os cantinhos, ó. Esses cantinhos das suas elipses, você pode arredondar. Se você quer traçar só uma vez, uma única vez e deixar pronto, ok também. Eu gosto sempre de fazer esses arquinhos nos cantinhos e depois puxar o restante do meu arco. Aí, vocês escolhem a melhor forma que vocês se adaptam melhor, né? Para construir essa forma geométrica chamada elipse. Ou como vocês conhecem, mais como oval, né? Vocês utilizam mais o nome oval para essa forma que também tem o nome de elipse. Feito a base, com várias elipses, você pode fazer aqui, ó. Marque a sua distância, né? Que você quer, bem no meio dessa linha inclinada aqui, né? Do seu octágono. Você quer que ela tenha aqui distância, né? De profundidade. Se você quiser deixar marcado antes, você vai virando ela e deixe tudo bem marcadinho, bem definido. Olha lá, pessoal. Isso facilita muito o seu trabalho, ok? E aí, você vem aqui, ó. Você percebe que esse cantinho vai ser mais fino, ó. E aí, você puxa aqui as suas elícias. Olha só. Eu gosto muito de definir, como eu falei para vocês, na menorzinha, esse cantinho e depois puxar aqui. Ok? E vai indo, faça com calma, não tenha pressa. Treina a fazer como se fosse a letra U, tá, pessoal? Treina isso que é importante. Olha só. Isso. Ó, já estamos chegando à reta. Ainda estamos no meio. Vamos lá. Respira. Tenha calma, ó. Quando soltar o ar, trace a linha. É que no vídeo, a gente tem um tempo mais rápido. Mas, para vocês em casa, vocês podem fazer tudo mais devagar, ok? O importante é caprichar, tá, pessoal? Como a gente ensina durante as aulas, vamos fazer tudo com capricho. Às vezes, uma coisa que a gente ensina numa videoaula, vocês podem levar mais de um dia para fazer, né? Então, ainda mais porque a gente fala que vocês podem pintar, vocês podem fazer uma finalização, um bom acabamento, né? E se quiser treinar mais aquela parte, né, essa parte aqui, ó, lembrem de fazer essas duas folhas. Faça, treine essa folha. Ó, vou colocar mais aqui para vocês enxerguarem. Treine fazer esta folha. Dê um pauso no vídeo para treiná-la. Depois, treine fazer esta folha aqui, ó, ok? E depois, vocês vão construir a mandala. Então, primeiro eu vou dominar a estrutura do copo, para depois estar fazendo aqui a minha mandala, ok? Pronto, pessoal, olha lá, tá? Construí a minha mandala. Agora, vocês vão pensar na pintura. Vocês podem pintar ela com cores complementares, que são aquelas cores opostas no círculo das cores. Se vocês lembram bem, verde combina com vermelho, o azul com laranja, o amarelo com violeta. Ficaremos por aqui hoje. E em breve estaremos juntos para vocês me contarem como foi essa experiência. Se inscrevam no portal ABA Digital. E se você gostou dessa videoaula, é só clicar na mãozinha e dê o seu like. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!